Música Atenção gente amiga, acabamos de receber a notícia que um avião caiu e dentro dele estaria o cantor Gabriel Diniz, é aquele da música Jennifer, a assessoria dele já confirmou que ele estava no avião Nós vamos saber direitinho todas as informações e trazer para vocês ainda hoje, aqui dentro do Balanço Geral Até as 3 horas a gente traz a informação que o avião teria caído e o cantor estaria nesse avião A gente não sabe o estado de saúde dele ou as consequências desse acidente Mas vamos saber aí e trazer para vocês o mais rápido possível aí com as nossas equipes pelo Brasil todo